Estou em Curitiba conhecendo o transporte urbano da cidade de Curitiba E é na verdade um dos melhores transportes urbanos do país Aqui nós temos o BRT, que na verdade funciona muito bem Com paradas eficientes, com paradas práticas Não são dessa forma que foi construída em Brasília Paradas muito caras, com custo altíssimo Nós precisamos ter um transporte eficiente e com custo baixo Para que nós possamos realmente resolver essa questão de transporte urbano no Distrito Federal